O bicentenário, ele é uma data que eu gostaria de narrar pra vocês de uma maneira um pouco diferente. Imagine que você tem entre 8 a 10 aninhos de idade, ou seja, a cabecinha vazia, não tem nada, e por algum motivo, por algum infortúnio, seu pai e sua mãe morrem em algum acidente, alguma coisa, só que você é bilionário, trilionário, quem vai cuidar de você, não conta quem é seu pai e sua mãe. Vai esconder de você um passado glorioso, uma fortuna enorme, e vai dizer que te ama muito, que te quer bem, mas vai te tratar como, fica aí no cantinho, que meus filhos são esses aqui. É exatamente isso o que durante décadas tem sido feito no Brasil. Quando eu comecei a fazer a minha árvore genealógica, vocês vão perceber que 200 anos não é nada. 1822 é a data que o avô da minha avó nasceu, não é tão longe assim. E o que que é o Brasil? Bem, Portugal, eu não vou contar desde 1500, Tarso de Sá, etc. Vamos pelo menos até a parte que Dom João VI vai ao Brasil, e ali ele começa a reconstruir algo que o Marquês de Pombal... O Alexandre de Moraes tem algumas pessoas para se inspirar, o Marquês de Pombal é um deles. O Marquês de Pombal, ele tirou a capital de São Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, só para roubar ouro de Minas Gerais. Não tem outro motivo. Porque aconteceu um terrível terremoto em Lisboa, em 1755, cinco anos depois que Dom João I assumiu o trono em Portugal, e o terremoto foi terremoto de tsunami incêndio. Sim, acabou com Lisboa. Só que eu estou falando de um dos maiores impérios da Europa. Os mais poderosos e fortes. Então precisava reconstruir. E onde estava essa riqueza? No Brasil. Ali naquela terra onde jorrava leite e mel. O nome Brasil, inclusive, vem de um conto muito antigo, da ilha de Brasil. Que era um conto onde eles iriam encontrar, os navegadores iriam encontrar uma ilha onde jorrava leite e mel, tinha tudo. Todo tipo de riqueza. Eu tenho... Parte dos meus ancestrais são dos Açores, em Portugal. Quem que já vai falar de Açores? Beleza. Então, Açores, até hoje lá tem uma ilha chamada Ilha Terceira. Porque foi o terceiro arquipélago de ilhas descoberto quando eles saíram da Europa. Por isso é Terceira. Então, o primeiro foi Madeira. Não, Madeira foi o segundo. Eu esqueci agora qual foi o primeiro ou o segundo ali na ordem. Mas o que importa aqui é o seguinte. O arquipélago de Açores, que fica no meio do Atlântico aqui, se a gente pudesse voar daqui até a Europa, dos Estados Unidos até a Europa, a gente passaria por cima dos Açores. Açores, episódio interessante, 1812, quando os Estados Unidos estavam em guerra com a Inglaterra. Se não fosse o rei de Portugal, os Estados Unidos seriam liquidados. Porque houve uma sacanagem, uma verdadeira pilantragem das navegações britânicas. E a fecão do rei de Portugal, lá em Açores, num ataque que foi feito a um navio americano, falou assim, não, isso aqui já está indo longe demais. E até hoje os Estados Unidos tem essa dívida com Portugal, tanto é que tem muito açoriano em Boston. Não sei quem já morou aqui. Tem muito descendente português açoriano em Boston. E eles até têm a facilidade de certos vistos. Por uma gratidão diplomática antiga. Mas enfim, vamos voltar para o Brasil. Quando eles começam a descobrir as ilhas ali, falam assim, ó, então dá para ir um pouquinho mais. Né? Mas não foi aqui que eles entenderam que jorrava leite e mel. O Brasil. Foi quando eles foram lá embaixo, na América do Sul. Eles deram o nome de Brasil. Não foi por causa do pau-brasil. O pau-brasil foi dado por causa da terra. É depois a madeira recebeu o nome. E aí o Brasil era um lugar onde você podia reconstruir um reino totalmente destruído da noite para o dia. Você consegue imaginar um lugar onde você vai e reconstrói o maior império da Europa? Você consegue imaginar isso hoje? Um império ruim, um terremoto, incêndio, tsunami. Você perde tudo. E de repente, não, relaxa. Tem um lugar ali que a gente consegue reconstruir tudo. Ali tem ouro, café, dá plantar tudo. Não tem neve, não tem nada. É três, quatro colheitas no ano. Você pode plantou, colheu, tudo. Você tem tudo. 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 Daí o nome, Brasil. Claro, um lugar desse. Onde você tem tudo. Inclusive ouro, esmeralda, diamante. Não tem deserto? Tem tudo. Aí, reconstruíram. Foi o Marquês Pombal que fez essa reconstrução de Portugal. Lá em Portugal, ele tem estátua como o salvador da pátria, né? Mas ele fez isso roubando o Brasil. O Marquês Pombal é a única pessoa que você pode imaginar como portugueses que espolharam a terra brasileira. Porque o resto, ninguém mais foi. Ninguém. Nem D. João V. Nem D. José I. Não. Foi só o Marquês Pombal. Só esse pilantra. Que expulsou os religiosos do Brasil. Que proibiu o ensino religioso nas universidades portuguesas. Só ele. Só ele. Isso tudo antes da Revolução Francesa. Antes da invenção dos Estados Unidos. Antes de 1776. Que é quando nasce os Estados Unidos. Depois de D. José I, que era o rei quando o Marquês Pombal era o... Como se fosse o chefe, o secretário de Estado. Quando vem D. Ana Maria I, tenta refazer abusos cometidos pelo Marquês Pombal. Ela é conhecida em Portugal como D. Ana Maria A Piedosa em Portugal. Eu vou explicar porque que chamam ela de Alouca. Ela é conhecida como D. Ana Maria Piedosa. Por quê? Primeiro, ela percebeu que o Marquês Pombal e o seu irmão Pilantra Cardial condenaram injustamente a família Távora e os padres jesuítas à morte. Então, o Marquês Pombal é o responsável pela última morte da Inquisição. A morte mais abjeta que vocês possam imaginar. Porque eu não sei se soa familiar pra vocês, tá? Depois que encontraram todos os documentos, isso é recente. recente, ainda tem uns 25 anos de descoberta. Mas é recente. Depois que descobriram que o julgamento tanto do Padre Gabriel Malagrida, fundador da Escolinha Santa Tereza em Imperatriz do Maranhão, você imagina, o pastor saiu evangelizando. Você imagina alguém evangelizar em 1740, alguma coisa? Maranhão, Paraíba, Bahia, mas isso sem micro-ondas, sem carro. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É o que eu tô querendo dizer é fácil. A pessoa vai ser, pô, legal, correu ali. É, mas correu como, né? Não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, nada. Entendeu? Enfim, Padre Gabriel Malagrida. Incomodou, porque ele denunciou o Marquês Pombal no livro dele. Dizendo que as causas e os terremotos eram espirituais. E eu acredito nisso. Mas é outro ponto. Incomodou e falou, a corrupção do Marquês Pombal vai atrair desgraça para Portugal. Aí o Marquês Pombal, ele era o acusador e também o juiz. Sua família para vocês isso? Sua família? Os outros documentos descobriram que os juízes julgaram sem ler os autos. Sua família para vocês? Beleza. Dona Maria, então vai lá e refaz isso. Devolvendo. Ele não era careca agora, Alexandre. Pergunta se a gente tinha cabelo. Um bom ponto. Mas, Dona Maria recupera, então, os bens roubados da família Távora, que foi acusada injustamente. Eu não vou contar toda a história em detalhes aqui. Dona Maria devolve, então, os bens roubados da família Távora, que parte da família foi morta, nesse julgamento pilantra, onde o cardeal que condenou era irmão do Marquês Pombal. Só pra vocês entenderem. Como que foi a coisa? Foi bem pilantra mesmo. Aí, ela recupera e devolve tudo à família. Só que, a gente não pode olhar a história com binóculo num só ponto. Tem morte, você tem que tirar o binóculo e dar uma olhada no parâmetro geral. Não guarda comigo? O que que tá acontecendo, então, logo depois, que, ó, livramos, nós nos livramos de Marquês Pombal. Vamos lá, vamos refazer as coisas aqui. O que que tá acontecendo em outros lugares? A França tá degolando pessoas dizendo que vai trazer democracia, assim. Legal, né? Vai trazer democracia arrancando cabeças. Ela já tá de idade, Dom João VI assume, Portugal era o próximo alvo. Por quê? Portugal? Qual era o tamanho de Portugal nessa época? era Portugal e Brasil. Brasil era Portugal. Então era um império enorme. Quando isso acontece, Dom João VI se antecipa, não vamos deixar ele roubar o que é nosso. Né? Ele sabe que Napoleão tá roubando tudo. Dom João VI fala, não vamos deixar ele pegar o que é nosso. Vamos sair, vamos para, vamos para o Brasil. Vamos pra colônia. E lá, nós vamos mudar. A capital de Portugal, você sabe, o Rio de Janeiro já foi capital de Portugal, né? Vocês sabem disso, né? Tem que saber, pelo amor de Deus, é o nosso país. Foi capital de Portugal. E ali, nasceu a expressão, ficou a ver... é daí que vem a expressão. Ficou a ver na vez. Por quê? O pilantra do Napoleão queria pegar Dom João VI e ele conseguiu escapar. Sou familiar pra vocês isso? Quando alguém tenta te pegar e você consegue escapar? Sou? Beleza. Tentou pegar, não conseguiu. e ali, naquele país, tava se construindo uma nação. Gente, nação não se constrói com dinheiro, leis, não se constrói com pessoas. Pessoas. E aí, você aprende na escola o quê? Lembra da historinha do menino? De oito anos de idade? O que você aprende na escola? Ah, não, o pessoal veio aqui, roubou tudo, mandou embora, por isso que a gente não cresceu igual aos outros países. Ah, é verdade isso? Faz a tua árvore genealógica ver se você acha um bandido. Faça. Faça a sua árvore genealógica se você vai encontrar um pilantra bandido na tua família. Agora, faça a árvore genealógica do Fernando Henrique Cardoso. O tio dele queria dar golpe na república. Faça uma árvore genealógica da família dona do Itaú. Eram barões do café que deram golpe na república. Agora, faça a sua árvore genealógica. Você não vai encontrar um pilantra na dele, sim. Na elite que está ali, é de hoje que eles conseguiram o que eles têm hoje. Ó, muito tempo. Quando, então, está surgindo essa nação... Escravos. O Bêncio também não nega, Também escravos aqui. Não, mas o meu tem. O meu não tem nem como negar. O meu veio da senzala, certo. Não tem nem como negar. E aí, o que acontece? Está surgindo uma nação, então, D. Pedro é o responsável por isso. Fala, não, a gente precisa ficar independente de Portugal. Para evitar o quê? Um novo marquês de pombal. nós somos uma nação. E aí, quando a nação nasce, quando o Brasil nasce, ele nasce com seus antepassados. Não é aquele antepassado que o professor de história mentiu para você dizendo que era tudo pilantra, ladrão e bandido. eram pessoas simples do campo que viviam muito bem obrigadas e devotadas a Deus. Quem estava controlando monopólio, oligopólio e chateadinho porque teve a abolição dos escravos, não foram seus antepassados. Antepassados do dono do Itaú, do Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Os seus antepassados construíram uma nação linda e maravilhosa. Eles são tão canalhas, tão pilantras, que eles fazem de tudo para que você acredite que as cores da bandeira do Brasil é mato e ouro. Conta na verdade, o verde é da família de Bragança e o amarelo é da Áustria. É da Imperatriz Leopoldinense e não é amarelo, é dourado. Eu vi uma bandeira certinha aqui nessa senhora. Levanta aí, por favor, sua bandeira. Essa é a cor certa. Isso. É um amarelo ou ouro. Não é amarelo, amarelo ou mostarda. É ouro. Mas só que é da Áustria. O losango, inclusive, é da Áustria. É do Império Austríaco. Por quê? Porque nós tivemos uma princesa que era austríaca. Do Império Austríaco. Então ali era a junção de dois reinos. a família de Bragança, Olianza e Bragança e a família da Imperatriz Leopoldinense. Assim nasceu o Brasil. Eles contam tanta mentira pra vocês. Tanta, mas tanta. Eu vou botar pra vocês aqui o hino da coroação. Aqui. 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 Não vou deixar todo o hino aqui, mas esse aqui é o hino da coroação de Dom Pedro. Lembra da criança de oito anos? Lembra da criança de oito anos? Então o que acontece? Desde o momento em que o primeiro bispo foi comido pelos tribais lá no Brasil, jesuítas, José de Enxieto, fizeram um trabalho educacional maravilhoso. Depois você vai ter um maquia de pombal, eles vão lá tentando refazer, Dom João VI, depois tem Dom Pedro. Aí vão lá, golpe no império, começa a república, vem um fascista que é o Vargas, de novo, mais agenda socialista, o povo sai às ruas, e agora a gente tem o presidente Bolsonaro tentando resgatar e falar pra você o seguinte, olha, falaram que você era pobre, miserável, de terceiro mundo, jogado no escanteio. Deixa eu te falar uma coisa. olha pro teu passado. Não deixe que eles sejam o responsável pela herança, não, como é que é? O herdeiro. Os ladrões não são os herdeiros. São vocês. Nós é que somos os herdeiros. Mas não de dinheiro, você entende? É um patrimônio cultural que arrancaram de nós. uma riqueza cultural que arrancaram de nós. Tem países na África que choram dia e noite pra ter tantos cristãos como tem no Brasil. Arrancaram isso de nós. Arrancaram o nosso maior tesouro, que é o nosso amor a Deus, nosso amor pela família, nosso amor pela nossa pátria. A carência era tão grande que bastasse que alguém ganhasse um esporte e a gente já chorava. Brasil, de tanta falta de representatividade. Só que agora a gente pode ir além. Nós podemos resgatar o nosso país por inteiro. Inteiro! Não é só o esporte, não é só na política, é na fé, é no patriotismo. Pode aplaudir mesmo o nosso país. nós podemos resgatar o Brasil pobre inteiro. E eu quero concluir para deixar o presidente que vai falar daqui a pouquinho. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, acorde quem ainda está dormindo e pensa que não tem uma herança maravilhosa. desperte essas pessoas que estão anestesiadas com uma coleção de mentiras sobre a própria família, não conhece a própria família, incapaz de dizer o nome do trisavô, do tetravô, mal sabe dizer o nome do bisavô, perdeu a própria herança e depois perdeu a herança do próprio país. Acorda, desperta, pega essa pessoa e fala você sabia que você não é miserável? Você sabia que o teu país tem grandes escritores que o mundo fica estudando? Grandes intelectuais? Eu sei que hoje em dia tem essa coisa de oenita, mas o nosso passado já foi glorioso, vira lobos, você está entendendo? acorda quem ainda estiver dormindo, mas pra isso você precisa redescobrir o seu passado e ficar apaixonado pra quando você colocar de novo as cores verde e amarelo na tua pele, você sabe muito bem o peso da glória que está sobre você. Obrigado.